A cadeira não quer dizer nada, gente. E travesseiro, por exemplo? Como é que você chama travesseiro? Travesseiro? Travesseiro, você tem que falar. Você quer chamar travesseiro, você tem que falar. Pronto, já decidiu, o Marcelo falou. Agora eu só vou falar assim. Aí logo de manhã o Marcelo começou a falar a sua língua nova. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? Mexedorzinho de mexer café. Ah, colherzinha, você quer dizer, Marcelo? Ô, papai, me dá um suco de vaca? O que significa isso? O que é suco de vaca, gente? Leite! Suco de vaca, ué. Tá no... Isso é leite, Marcelo.